Bom, e a gente viu tudo o que a gente tinha para ver sobre linguagens de vídeo-contexto, tá? Como reconhecer com automática uma pilha, como gerar com gramática de vídeo-contexto, que elas são fechadas sobre algumas propriedades, né? E o próximo vídeo aqui a gente vai ver que tem algumas linguagens que não são nível de contexto, mas isso eu já tinha até falado para vocês. Mas antes desse vídeo, eu quero comentar algumas outras coisas aqui para se preparar, na verdade, para o que a gente vai ver lá. A gente vai precisar usar gramática de vídeo-contexto de novo, tá? Para conseguir provar que alguma coisa não é nível de contexto. E tem algumas coisas sobre gramática de vídeo-contexto que eu deixei de comentar, eu gostaria de reforçar aqui, tá? A gente diz que uma gramática é ambígua se existir pelo menos uma cadeia para a qual existem duas árvores sintáticas diferentes, tá? Por exemplo, eu peguei essa daqui e eu destaquei em vermelho quais são os símbolos terminais, mas de novo, né? Era bem simples de perceber isso porque do lado de cá a gente só pode ter variáveis. Então, nesse exemplo aqui, essas duas árvores sintáticas, ambas estão gerando a cadeia D mais D vezes Z, vezes D também, né? Isso vale para essas duas e as duas são bem diferentes, né? Então, esta gramática aqui, ela é ambígua. Qual que é a importância de gramáticas ambíguas? Principalmente lá em compiladores, a gente não quer ter gramáticas ambíguas. Se eu estou falando de uma gramática que gera as expressões que eu posso ter na minha linguagem de programação, qual que é o significado aqui, né? Eu quero somar dois Ds e depois multiplicar o valor por D, que é basicamente o que está acontecendo aqui, né? A gente primeiro fez a soma, daí a gente multiplica por D. Ou eu quero pegar este valor D e somar com essa multiplicação, né? Pegar este valor D e somar com a multiplicação. Essa ambiguidade é ruim em linguagem de programação, né? Então, gramáticas ambíguas são ruins lá, principalmente em linguagem de programação. Fato triste é que não existe nenhum algoritmo que decide se uma dada gramática de vídeo de contexto é ambígua, tá? Então, assim, genericamente falando, quero te dar um conjunto de regras quaisquer para você verificar se isso é ambíguo ou não. É claro que a gente pode, dado uma específica, a gente consegue verificar. Mas, genericamente, fazer um algoritmo para testar não vai dar. Também não existe um que remova uma ambiguidade, né? Mesmo que eu saiba que aquela gramática é ambígua, criar um algoritmo para tentar remover não existe. Felizmente, para as linguagens, para as gramáticas que aparecem em linguagem de programação, que são um pouquinho diferenciadas, aí sim existem algumas técnicas. Infelizmente, existem algumas linguagens de contexto que são inerentemente ambíguas. O que significa que não importa a gramática que você faça para ela, vai ser ambígua, tá? Então, era a esperança que a gente tinha aqui, né? Então, quando a gente tem linguagens livres de contexto, linguagens de programação, que são livres de contexto, né? A gente consegue, eventualmente, criar uma gramática que não seja ambígua. Mas acontece que existem linguagens que não tem jeito mesmo. Qualquer gramática que você criar vai ser ambígua. E esse comentário final aqui, só para a gente ter uma ideia, que existem gramáticas não ambíguas... Mesmo gramáticas não ambíguas, você pode ter duas derivações ou mais diferentes, para chegar no mesmo resultado, tá? E aqui eu estou falando de derivações, não estou falando de árvore sintática, não. Estou falando daquela sequência de trocas, né? Que a gente vai fazendo, de substituições que a gente vai fazendo. A gente pode ter uma certa derivação para chegar numa cadeia ômega e uma derivação diferente para chegar na mesma cadeia ômega. Mas não significa que a gente vai ter duas árvores sintáticas diferentes. É só porque eu resolvi fazer trocas de variáveis aqui ou em diferentes ordens, né? Então, mesmo em gramáticas não ambíguas, pode acontecer da gente ter derivações diferentes. Agora, se a gente resolver fazer só derivações mais à esquerda, elas vão ser únicas. Aí, em gramáticas não ambíguas. Então, isso é garantido. Existe outra... Existe uma outra terminologia relacionada com gramáticas livres de contexto que a gente não vai ver nesse curso, mas eu acho interessante mencionar para vocês ficarem cientes de que isso existe, né? Que é a forma normal de Chomsky. Chomsky é alguém que trabalhou muito com gramáticas, né? Toda essa teoria em cima de gramáticas existe porque ele trabalha com esse tipo de coisa. Talvez vocês já tenham ouvido falar do nome dele, né? A gente diz que uma gramática livre de contexto está na forma normal de Chomsky. Se toda a regra da gramática for da forma uma variável... Bom, do lado direito a gente só tem... Do lado esquerdo a gente sempre tem só uma variável, mas do lado direito eu só tenho duas variáveis ou um único terminal. Sempre, toda regra, só pode ter duas variáveis do lado direito ou um terminal. E eu ainda permito, claro, a regra que a variável inicial pode levar a Y, a cadeia vazia, tá? Então, só a variável inicial. Se todas as regras da gramática estiverem nesse formato, ela está na forma normal de Chomsky. E um resultado importante aqui, né? É que toda linguagem livre de contexto pode ser gerada por uma gramática livre de contexto na forma normal de Chomsky. Basicamente, a demonstração desse teorema é pega uma gramática qualquer para a sua linguagem livre de contexto e aplica esse algoritmo aqui que transforma ela para ela ter só esse tipo de regra. A gente vai voltar a falar dessa forma normal de Chomsky porque ter uma gramática desse jeito nos dá um pouquinho mais de controle. E isso pode ser importante para a geração de algoritmos, para a verificação de coisas, tá? E por fim, voltando aqui nas árvores novamente, né? Considere de novo aquela gramática que a gente viu lá no começo. Essa daqui é uma árvore sintática válida para essa gramática, tá? E ela está gerando essa cadeia aqui. Lembra como é que a gente faz para verificar, né? Que ela está gerando uma cadeia. Eu vou dos filhos aqui da esquerda para a direita. Vejo tudo que esse filho gera. Que neste exemplo que eu estou mostrando para vocês é esse trecho aqui, tá? Aí eu vejo esse filho, ele gera esse pedaço. E esse filho aqui está gerando este trecho aqui. E aí o que eu queria observar aqui é que qualquer árvore que esteja aqui enraizada com uma certa variável... Aqui a gente tem basicamente só a variável E, né? Mas essa árvore aqui, essa subárvore, né? Ela está me mostrando que a variável E gera a cadeia DD. Então, E gera a cadeia DD, certo? Esta daqui está me mostrando que E gera a cadeia, abre parênteses, D fecha parênteses. Eu consigo construir qualquer outra árvore para essa linguagem a partir dessa daqui, por exemplo. Se eu pegar uma dessas subárvores aqui e ao invés de ser esse conteúdo atual, eu pego essa daqui, por exemplo, né? E coloco ali. Aqui não vai ter esse símbolo, né? Então vai ficar isso daqui no lugar. Isso é uma árvore válida, né? Então a qualquer ponto da minha derivação aqui, eu poderia ter, em vez do meu E, né? Gerar aquilo que ele estava gerando antes, que era o abre e fecha parênteses, D. Eu poderia gerar esse DD aqui, porque eu sei que isso é possível. Então essa é a diferença dessas duas árvores. Eu peguei esse trecho, arranquei ele e substituí por este, por essa subárvore aqui, tá? Então aqui, ó, essa subárvore, está um pouquinho só espremida, mas é exatamente essa subárvore aqui, certo? E aí aqui embaixo, né? A nova cadeia que é gerada por ela. Então essa subárvore nova está gerando exatamente D mais abre e fecha parênteses D, né? Que é o trechinho que estava aqui. E ao invés de, então, gerar DD a partir dessa subárvore, eu substituí e agora eu estou gerando D mais abre e fecha parênteses D de novo. Então nesse exemplo eu peguei esta subárvore, põe num outro local da minha árvore maior e coloquei ela lá, né? Ela veio parar aqui. Agora o que eu estou fazendo é, eu estou pegando aquela subárvore, essa daqui, né? E eu estou colocando ela dentro dela mesma. Então veja aqui, o que eu fiz foi, ao invés de este E gerar I e depois gerar D, o que eu fiz aqui agora ele gera ela de novo. Ela gera a mesma árvore de novo, certo? Então essa subárvore agora ela ficou um pouquinho maior, né? E ao invés de a gente ter este D sendo gerado aqui, eu tenho isso tudo de novo sendo gerado, porque eu troquei a subárvore por uma outra coisa, né? Mas também com o E na raiz. E aí, este D aqui, por exemplo, que é o que está sendo gerado por essa subárvore, poderia ser, na verdade, de novo, né? Eu poderia ter, trocar essa subárvore aqui por ela, por uma outra cópia dessa maior. E aí eu sei que eu conseguiria gerar, ao invés desse D, eu geraria de novo D mais D. E o resto continuaria igual, certo? Então, formalmente, o que está acontecendo? Eu sei que a variável E consegue gerar D mais, abre parêntese, E fecha parêntese, certo? Que é justamente isso daqui, né? D mais, abre parêntese, E fecha parêntese. E aí, com mais dois passos, eu consigo gerar exatamente essa expressão. D mais, abre parêntese, D fecha parêntese. Agora, a partir disso, esta variável E que está aqui, ao invés de gerar o D, pode gerar o quê? Essa expressão, né? Então, aqui dentro, eu posso ter de novo essa expressão, ao invés do E. Essa é a única diferença dessas duas. Mas agora eu sei que a variável E gera isso, essa cadeia. Então, esta variável E, uma opção para ela é gerar justamente essa cadeia aqui, né? Que é igual a essa de cima. Isso pode ser visto na árvore, né? Esta primeira árvore está relacionada com essa cadeia. Ela mostra para a gente como é que a variável E gera aquela cadeia. O que eu posso fazer é pegar essa árvore e, ao invés daqui, né? Eu gerar o ID, eu gerar essa mesma árvore. Então, aqui, opa, a variável E pode ter substituída por todo o conteúdo da própria árvore. Certo? Então, essa nova árvore que eu gerei está relacionada com essa outra expressão. E por que parar por aí, né? Eu posso pegar esta variável E, ao invés de gerar E e gerar D, eu posso gerar, opa, a árvore de novo. E agora aqui, isso está relacionado com essa expressão. E aí, a gente pode, genericamente, pegar este trecho aqui, que eu sei que está aparecendo, olha, em todos os trechos anteriores. Vou chamar ele de alfa. Note que ele aparece aqui de novo. Alfa. Ele aparece aqui de novo. Alfa. E aqui, mais uma vez. Alfa. Esse Dzinho aqui, está igual, né? Não precisa nem dar o nome para ele. E esse trecho final aqui, que é o beta, está aparecendo aqui duas vezes. Beta. Beta. E aqui, três vezes. Beta. 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 Com isso, vocês devem ter percebido que alfa elevado a K de beta elevado a K também pode ser gerada pela nossa variável E. Então, a gente consegue aqui, né, gerar cadeias infinitas com uma certa relação, né, entre cadeias, de uma cadeia menor para essas cadeias maiores. Um resumo sobre tudo isso de árvores sintáticas, porque a gente vai usar no próximo vídeo todas essas informações. Então, tem uma representação compacta para árvores. E eu estava fazendo isso em cima do próprio desenho, mas, por exemplo, as variáveis E, eu poderia representar qualquer árvore que tenha E como raiz dessa forma, quando eu não me importar com o conteúdo aqui, claro, né? Então, ah, eu sei que ele gera D mais D vezes D. Como que é o conteúdo da árvore, não importa. Então, existe uma árvore que gera esse tipo de, que gera essa cadeia. E não é porque o D e o mais D vezes D vão estar aqui, os nozinhos da árvore, né? É só uma forma realmente de simplificar essa anotação. Como toda árvore, as árvores sintáticas também têm uma altura. Então, se eu tenho uma árvore aqui, genericamente ela pode ser representada assim, né? Qual é a altura dela? É um caminho aqui dessa variável E até uma variável, até um nó que seja folha, né? Que seja o maior possível, certo? Tem alguns caminhos de tamanho 2 nessa árvore, tem uns caminhos um pouquinho maiores aqui, Mas pega o maior desses caminhos, da raiz até alguma folha. Isso vai definir a altura da árvore, certo? Qualquer um desses caminhos que esteja entre uma folha e a raiz, numa árvore que já esteja finalizada, né? Como esses nós das folhas são símbolos terminais, todos os outros nós que estão no meio desse caminho são variáveis, certo? Então, se esse meu caminho tem 5 nós, 4 deles são variáveis. Todos os nós internos, então, de um caminho entre a raiz e a folha são variáveis. Outra coisa que a gente viu é que pode existir mais de uma árvore para a mesma cadeia, né? Que gere a mesma cadeia. Essas aqui são exemplos de duas para essa mesma cadeia aqui. E, em particular, essa, das duas, essa segunda aqui, ela tem menos nós do que a outra. Então, a gente vai lá na frente e fala, olha, pega aquela árvore que tenha a menor quantidade de nós. É possível, tá? Porque pega todas elas e daí você olha para a quantidade de nós de cada uma. Pega a que tem a menor quantidade de nós. Então, dentro de uma árvore grande, a gente pode destacar um trecho que esteja sendo gerado por uma subárvore. Então, aqui, eventualmente, a gente tem uma outra variável que gera uma subárvore aqui. Esta subárvore gera uma cadeia também. Então, foi o caso desse exemplo, né? Esta árvore grande, eu destaquei esta subárvore aqui dela, que gera só esta subcadeia, tá? E, finalmente, substituição de subárvore, né? Então, foi isso que eu falei mais aqui no final. Eu consigo ver essa geração de novas cadeias por meio de substituições que vão sendo feitas dentro de uma árvore. Então, a gente tinha uma subárvore inicial, onde a gente substituiu um pedaço dela. E agora, eu posso vir aqui e substituir de novo esse trecho dela por uma outra. E, assim, eu gero novas cadeias aqui.